Olá jovens de Marchala, Equador, eu sou pastor Nelson Júnior, sou do Brasil, do movimento Eu Escolhi Esperar, e eu vim até aqui para deixar um recadinho muito especial para vocês. Galera, vontade de Deus é difícil de fazer, mas vale a pena. Deus é fiel, a vida é feita de escolhas, e vale a pena esperar por aquilo que vai durar para a nossa vida inteira. Eu esperei no Senhor, Ele me abençoou, e hoje estou aqui dizendo que esperar vale a pena. E você, quais tem sido as suas escolhas? Deus te bendiga!